Ditados populares Boi velho gosta de erva macia Aqui eu posso traduzir com uma comparação com homem Ou seja, boi, mas também vai ficando quando ele é lindo Então ele quer um campinho, um capimzinho, um mais Mais fácil dele comer uma raçãozinha no costo Às vezes tem pessoa que gosta de criar boi até ficar bem ganhinho De animais de estimação Com o homem é a mesma coisa Ou seja, uma pessoa que fica velha, ela já não pode comer a mesma coisa Então, uma papinha, uma pasta, uma dúvida de ficar velha É melhor do que você dar amiguinho que tem caroço, coitado do velho Mas, ainda assim, é bom ficar velho, né? Quem quer partir? O reconhecimento que você conseguiu chegar E o velho antigamente tinha o dever de passar o conhecimento Então, não é porque você fica velho que vão te deixar de lado O velho faz esse papel De passar o conhecimento aos negros Sinto muito saudade dos meus alunos O velho faz esse papel O velho faz esse papel